Tudo bem? Eu tô gravando aqui um vídeo de Roblox hoje, tá bom? Desculpa se eu olho ficar ruim, tá? E também que... Tô gravando um vídeo com a minha amiga, a Estela, tá bom? Então, se dá uma dancinha aqui... É o meu primeiro vídeo de Roblox, então se ficar ruim, me desculpem, tá bom? Então, é um vídeo rotina, então... Até! Tá, gente, eu vou pegando aqui meu carro... Tava de... Tava de... Carro pequenininho... Ai, vou pegar outro... Eu peguei aquele dele porque eu... Sei lá, porque eu peguei também... Sai daqui, gente, por favor... Entra aí... Vamos, Estela... Ai... O que que um cara entrou aqui? Só gente boa, né? Entra, Estela... Ai, Jesus, tem um monte de gente entrando no meu carro... Vem... Entra, Estela... As pessoas tudo me seguindo, gente... Sabe que eu sou o prêmio, eu sou a Orteza... Tá, mas vamos lá, gente... E... Sabe quando eu pegar uma casa, eu volto com vocês... Tá, gente, eu já peguei uma casa e esqueci de avisar pra vocês... Eu vou ser mãe da minha amiga, tá bom? Então... Eu vou arrumar minha skin... E tudo... E aí, quando eu arrumar tudo e começar... Eu volto com vocês... Então, gente... Tô limpando aqui a casa, até ela chegar, né? Daqui a pouco eu vou tocar o amor... E aí, gente... Como é que tá ficando? Eu acho que... É muito... Eu não vou tá ficando melhor, não... Ih, voltou aqui, voltou... Entendeu? Meu filho... Meu filho... Meu filho... Vou tomar um menino aqui... Erro de gravação... Deixa o menino dentro da casa mesmo... Eu vou tomar banho... Tá, ela vai tomar banho... Enquanto eu tô preparando a janta... Janta... É janta mesmo... É de noite... Bora... Pegar aqui um pratinho... E preparar junto... Deu... Já terminei... Bora... Esperar ela voltar... Hum... Que... Deu banho... Esperar ela aqui... Enquanto eu vou... Limpar na casa... Depois ela tem que estudar... Que ela tem prova amanhã... O que é que ela pode estar... Tomando banho, né? Ela te avisa as coisas e tu... Não... Não... Ali ela... Talvez não tá... Ah... Escrever as coisas separadas... Sem querer... Cadê que mulher? Banho... M... Din 향Y ... Desce que essa porta... Ai, deixando... Vai, Jesus... No, não... Vai, Jesus! Agora eu vou juntar também Ai, Jesus, eu tô se afogando Médico, alguém? O que eu faço? O que eu faço? Eu acho que não me engano Eu acho que não me engano, eu faço Tá, não, agora vai dormir Agora eu vou dizer pra... Vamos estudar, vamos estudar Vem, 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 senta aqui Senta aqui, senta aqui Vem, senta aqui Vem Vem, peraí Suvi Dois Vinte e dois Tirar dez, essa guria, olha Nossa, eu nunca vi uma guria tão inteligente Eu tirava zero na época Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Ai, não vou, menina, cadê tu, cadê tu? É o meu fã. É o meu fã, é o meu fã, é o meu fã, é o meu fã. É o meu fã, é o meu fã. É o meu fã, é o meu fã. Aí, falei que não era M. É o meu fã. 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 É o meu fã, é o meu fã. Tá, tchau, gente. Esse foi o vídeo. Bye, bye.